Música A heresia do dia é Não ponham sangue em meu filho Como você ajudaria essa pessoa que dissesse Se em último caso meu filho precisasse de transfusão de sangue para sobreviver ele morreria fiel a ordem bíblica de não comer sangue ou de abster-se de sangue Que resposta cristã você daria a essa pessoa? Na bíblia o sangue é o símbolo da vida então é óbvio que podemos usar o símbolo da vida para salvar a vida Mas o sangue por ser o símbolo de vida não deve ser tratado como comida como meio de satisfação pessoal Quando Deus proíbe o uso do sangue como alimento em todos os textos ele está se referindo ao sangue daquilo que foi morto para servir de alimento Por isso que lemos na bíblia para não comer a carne com sua vida seu sangue o contexto é carne do animal morto Sim o sangue proibido é daquilo que se mata para comer por isso lemos que todo israelita que caçar animal ou ave que se pode comer derramará o sangue e o cobrirá com terra Por isso a ordem em atos 15 28 e 29 de abster-se de sangue se refere ao sangue de carne sacrificada aos ídolos e carne de animais sufocados ou seja animais mortos O sangue do que morreu ou está morrendo devia ser derramado porque isso simbolizava que a pessoa estava devolvendo a Deus a vida do animal que ele autorizou ser comido Mas em parte alguma da bíblia se fala contra usar o sangue do que está vivo para salvar a vida de alguém que pode morrer